Olá, você que acompanha o SNTV, a gente está fazendo uma rodada de entrevista com os candidatos ao governo do Estado, já conversamos com o Cirilo Fernandes do PSL e hoje com o Valdês Góes do PDT, candidato à reeleição, atual governador. Obrigado por estar participando mais uma vez desse projeto. Obrigado, eu e parabéns pela oportunidade de fortalecer a democracia. O senhor talvez seja o primeiro governador, em caso de vitória, a alcançar um quarto mandato. Por que um quarto mandato? Seles, eu governei um primeiro período que o Brasil cresceu em todos os indicadores sociais, econômicos, de produção, de exportação, de geração de emprego. Início do ano 2000? É, 2003 até 2009. E o Amapá, nessa época, cresceu mais de 40% do produto interno bruto. Eu saí do governo com mais de 82% de aprovação. Então, eu fiz um governo muito largo, social, de infraestrutura. Foi quando a gente contratou o plano de desenvolvimento integrado do Amapá, pelo BNDES. Eu fiz mais asfalto e ponte na BR-156, de que todos os governadores, desde a época do território, juntos. Então, foi realmente um período muito promissor para o Amapá e como foi para o Brasil. E quis Deus e o povo que eu viesse governar num outro período. Um período que, talvez, dos últimos 100 anos, o Brasil não tinha ainda experimentado uma crise tão amarga. Você vê que chegou a ser o presidente mais rejeitado da história do Brasil, o presidente atual. Então, período de impeachment, de tentativa de impeachment. Basicamente, o governo federal não funcionou muito para os governos estaduais, para a população que vive em recantos como o nosso. Então, nós tivemos aqui que nos valer da capacidade, junto com os servidores públicos, com os empreendedores, com os agentes sociais, com os agentes políticos, para enfrentar a crise. Mas, se não bastasse a crise nacional, que diminuiu por maneiras a questão do emprego, da produção, da infraestrutura, dos investimentos, eu também peguei um governo que me entregou com 13º, perdão, com férias de professores atrasados, cinco meses de salário de merendeiras, de serventes, de vigilantes atrasados, bloqueios em contras sem certidão, a dívida pública também atrasada o pagamento, isso tirando a credibilidade do Estado. Então, eu tive que administrar essas duas situações. E, mesmo assim, nós atravessamos, digamos assim, as águas turvas que se apresentaram nesse processo. Eu posso garantir que a gente conseguiu reposicionar o Estado no processo de desenvolvimento. Nós, hoje, sabemos que atravessia pior, o momento pior da crise já está virada essa página. Mas teve um preço alto, né? O senhor teve que, por exemplo, modernizar a vigilância nas escolas estaduais. Isso significou demissão de muitos vigilantes. Na verdade, a primeira decisão minha, nos dois primeiros anos de governo, foi lutar para não diminuir serviços e nem direitos aos servidores. Para equilibrar a máquina pública, para fazer o controle fiscal, para tirar as certidões, para pagar as dívidas, para manter a dívida pública também paga em dia. Todo esse esforço foi feito para que a gente pudesse, logicamente, seguir com o Estado, prestando, aumentando os serviços públicos. De 2017 para cá, nós já começamos a ampliar as entregas. Então, nós não só voltamos a realizar os concursos públicos, como também garantimos aqui que o Amapá tivesse a terceira cesta básica mais barata do Brasil, é a nossa aqui no Amapá. Começamos a inaugurar novas unidades de saúde, de educação. Você pega ali no Amapá, duas escolas novas feitas com recursos do Estado, professores todos contratados pelo Estado, até a de ensino fundamental 1 e 2. Unidades de saúde, inauguramos em Santana 1, aqui na Zona Sul, de Amapá, UPA. Estamos com duas agora para serem inauguradas, que é a maternidade da Zona Norte e a UPA, de Laranjal do Jari. Esse processo aí de fortalecimento de todos os órgãos de segurança pública, a gente está realmente com um plano em execução. Mais de 800 homens e mulheres sendo contratados por concurso público. Nós estamos reformulando todo o parque tecnológico dos órgãos de segurança. Estamos comprando mais de 200 novas viaturas e com obras para serem realizadas já a partir deste ano em todas as áreas de segurança. Então, olha só, todo esse esforço feito, a travessia, reposicionando o Estado para o processo de desenvolvimento, basicamente me sentindo a obrigação de apresentar esse serviço à sociedade. Às vezes até pouco percebido durante o momento da convulsão política, social, dos problemas que aconteceram com o país e com o Amapá, porque 80% das notícias que chegavam e continuam ainda chegando, muitas delas, na casa de todo mundo, é fruto da crise. Então, as pessoas não têm nem espaço muito, às vezes, para dar atenção para aquilo que está sendo uma conquista. Este momento é o momento de refletir sobre isso e de apresentar. Mas, governador, o Amapá se comemora muito quando o governo, quando a prefeitura, quando um poder, Tribunal de Justiça, Assembleia, seja lá qual poder for, anuncia a realização de concurso público, mas pouco se fala, pouco se comemora e pouco se vê de mobilização para a atração de empresa. São as empresas e a iniciativa privada, na verdade, que geram a riqueza, que o Estado vai arrecadar como tributo, que vai depois aplicar em investimento. O que está faltando para a gente ver empresas locais explodindo aí e chegando novas empresas? Nós temos iniciativas já boas nesse sentido acontecendo, mas eu queria dizer que a gente tem que trabalhar pelo menos três braços importantes na questão de oportunidade para a juventude. Seja aquela juventude que está fazendo o nível médio, na expectativa de cursar uma faculdade, seja aquela que já terminou até uma faculdade e está definitivamente atrás de uma oportunidade. Eu penso que, por exemplo, a Mapa Jovem, que é um programa que assiste os jovens em maior vulnerabilidade social, é uma necessidade, é uma política pública importante, resguarda toda a situação vulnerável daquele jovem, mas oferece oportunidade nas mais diversas áreas. Mas é um programa social e paliativo. Pois é, mas por isso que eu quero desenvolver aqui meu raciocínio. Mas é preciso oferecer essas oportunidades. Segunda oportunidade, o concurso público. Então, o Estado não pode gerar oportunidade para toda a juventude que precede emprego, mas nós não podemos abrir mão de estar mantendo o Estado cada vez mais aparelhado, organizado, com pessoas preparadas a prestar um bom serviço público nas mais diversas áreas. Então, quando eu abro 12 concursos públicos mesmo em crise, é uma oportunidade que também se dá. Então, assistir o jovem em programas sociais é importante, e através de concursos públicos também, para o próprio poder público é importante. E lógico que o maior aliado nesse processo de oportunidade é a iniciativa privada. Então, ao mesmo tempo que o governo pode abrir mão dessas duas áreas e frentes que o governo pode abrir diretamente, aí o governo tem que ser o principal indutor, motivador, daqueles que aqui já estão empreendendo e dos que podem vir para cá. Então, eu vou te dar um exemplo aqui, um caso de um exemplo de uma empresa francesa chamada Soreidon, que resolveu instalar um moinho de trigo aqui no Amapá. O trigo vem da Europa e é processado aqui. Essa empresa se instalou há dois anos atrás, já fez inclusive aniversário. Ela se instalou há dois anos atrás, já gera algumas centenas de empregos, as pessoas muito felizes, é uma concepção diferente, trabalha com projetos sociais em Santana, produz em torno de 1.250 sacas de trigo por dia e agora deu tão certo o negócio que eles pactuaram com o Estado que vão aumentar para 5 mil sacos de trigo de 50 quilos por dia. Olha só, antes de eu assumir o governo, o saco do trigo custava, em 2014, aqui no Amapá, entre 120 a 140 reais. Esse saco de trigo hoje de 50 quilos custa 90 reais. Está abastecendo toda a panificação local e agora começa a abastecer também o mercado aqui da região norte, Acre, Pará, Rondônia, Amazonas, com o carimbo do selo Amapá de produção no meio do mundo. Como se isso não fosse suficiente, não é, esta empresa, em parceria com o governo do Estado, estamos captando novos investimentos. Já está certo para se instalar num próximo momento uma fábrica de biscoito, porque se tem fábrica de trigo, pode ter uma fábrica de biscoito, e uma fábrica de massas ali em Santana. Então já sai para três fábricas. Agora já está surgindo um empacotamento de arroz lá e a possibilidade de uma fábrica de ração. Então, um negócio só, que eu estou dando o exemplo, que nós puxamos e já deu certo agora nesse período de crise, já temos mais quatro negócios anunciados só com base nesse produto, que é o trigo, que deverá ser processado por quem vai fabricar biscoito, por quem vai fabricar massas, por quem vai fabricar ração. Então é possível sim, e é nesse foco que a gente está agora para esse segundo mandato. Nós temos um município aqui que teve retroação da população, no caso de Serra do Navio, por conta da desativação de empresas por lá. Só que está movimentando por lá, entre Pedra Branca e Serra do Navio, é a Bidel, que é de ouro. O que está acontecendo com esse setor mineral, Guilherme? Sérgio, eu conheço muito dessa atividade, porque quando eu assumi o governo em 2003, o setor mineral estava paralisado. Quem trouxe a Anglo para cá foi uma articulação minha. E trouxemos a Anglo com um compromisso social de 1% do faturamento bruto dela ficar investido em projetos sociais, inclusive de desenvolvimento econômico em Serra e Pedra Branca. Eu saí do governo, a Anglo era a segunda empresa de mineração do mundo. A Anglo estava motivada, gerando muito emprego, o comércio em Santana era forte, em Macapá, em Serra, em Pedra, muitas terceirizadas. Em 2013 fizeram uma negociação que só deu prejuízo para o Amapá. A Anglo sai, olha, eu saí do governo, entra outro governo. Aí a Anglo sai, o governo participando desse processo, entra uma empresa que deu golpe em todo mundo, que é a Zami, que todo mundo conhece. Quebrou o setor mineral do Estado, deixou todo mundo falido aí em Serra, Pedra, Santana, muitos comércios fecharam, quebrou o porto de Santana, parou a estrada de ferro e judicializou a situação a tal ponto que as audiências acontecem lá em São Paulo. Quer dizer, o Estado perdeu até a governança sobre essa situação. E digo mais, quando eu assumi em 2015, a Bidel já estava querendo ir embora. Eu que chamei a Bidel, reestabelecemos a relação, porque eles ficaram assustados com aquela relação de governo que aconteceu, inclusive, da mineradora ir embora daqui. Aí eu consegui convencer deles ficarem, e eles estão dobrando a planta. Vou te dar só um exemplo dessa parceria. Serra do Navio e Pedra Branca sofriam muito com falta de energia. Nós conseguimos agora, em um período de crise, reformar toda a linha de Porto Grande até Serra do Navio e Pedra Branca, dentro dessa parceria, que hoje nós não temos mais essa notícia desagradável de faltar energia em Serra e Pedra Branca. Então, realmente, o setor mineral foi uma irresponsabilidade do governo que me antecedeu, que quebrou o setor mineral. A solução primeiro é recuperar a credibilidade. Assim como eu fiz com a Bidel, para permanecer aqui, a gente agora entrar em dar partida num processo de recuperação de credibilidade, porque a entrada da Azamim, em 2013, e todos os problemas de dívida que eles deixaram, de falência que eles impuseram às pessoas, realmente gerou uma descredibilidade local, nacional e até internacional. E isso realmente é uma culpa muito própria do governo que me antecedeu. Isso aí precisa ser dito e ser debatido, inclusive, nessa campanha. A gente está encerrando, mas eu queria perguntar para o senhor o que foi que o senhor achou da pesquisa do Ibope, que ele colocou em segundo lugar na disputa pelo governo do Estado nas eleições de voto lá. Olha, isso retrata o momento. Você esperava já? Retrata o momento. A campanha está só começando. Os meus concorrentes fizeram aí dois anos de pré-campanha, enquanto eu estava focado para administrar os problemas do Estado. E isso se paga um preço alto, mas eu preferi isso, porque eu não poderia deixar o Amapá e o povo que vive aqui pagar um preço mais alto ainda, seja da crise estadual que eu recebi, seja da crise nacional imposta ao povo do Amapá. Então, agora, nós vamos ter uma oportunidade única de debater nesse processo tudo o que eu fiz, as entregas que eu fiz, de ter a terceira cesta básica mais barata do Brasil, 12 concursos públicos, já obras na educação, na saúde, garantia do pagamento do salário até o dia 10 de cada mês, 13º pago em dia, já pagamos, inclusive, a primeira parcela de 2018. Então, tudo isso nós vamos debater. Inclusive, sem condições de fazer propaganda. Durante todo o primeiro ano de governo, meu não fiz propaganda de governo. No segundo ano, já no segundo período, no terceiro ano pouco, e agora no ano da eleição, quase nada. Então, a percepção da sociedade, inclusive com os avanços que nós tivemos, ela vai ter agora. O processo eleitoral vai nos permitir. E ter mais de 30% já do eleitorado amapaense confiando no nosso projeto, em cima de todos os problemas que nós enfrentamos, eu já quero agradecer profundamente a população do Estado do Amapá. Trinta segundos, então, para pedir o voto. É, eu, na verdade, mais uma vez lhe parabenizo. Eu acho que o processo democrático precisa ser cada vez mais fortalecido. As pessoas, às vezes, se desanimam com a representatividade democrática. Isso não é a solução. A solução é participar, defender o projeto que acreditam, seguir nas conquistas. E eu estou aqui para pedir o seu voto de confiança para que o Amapá siga firme, siga em frente e a gente possa ter um futuro seguro. Nem aventuras que a gente realmente vai botar em risco e aprova todo esse avanço que nós tivemos e muito mais retrocesso, ambiente de perseguição, de fechamento do Estado para o processo de desenvolvimento. Então, quero pedir seu voto de confiança para a gente dar mais um prazo à frente com um futuro seguro, sem riscos. Ok. Obrigado mais uma vez. Essa foi a entrevista com o Valdez Góes. Já fizemos com o Cirilo Fernandes. A próxima é com Davi Alcolumbre, do Democratas. Até lá. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.